Vou contar tudo para sua mãe Jesus. Certa feita, o menino de apenas cinco anos entrou na farmácia correndo e então disse para o farmacêutico, Senhor, aqui está todo o dinheiro que eu tenho. Por favor, me dê um milagre. Aquele farmacêutico, surpreso e olhando para aquele garoto apavorado, então perguntou-lhe qual o milagre e para quê? E o pequeno menino, inocentemente, então respondeu. Sabe, Senhor, o médico disse que a minha mãe tem uma doença muito, muito grave e que somente um milagre pode curá-la. Aqui está todo o meu dinheiro. Eu tinha poupado para comprar uma bicicleta, mas eu amo muito minha mãe e eu quero muito que ela fique bem. Por favor, me ajude. Esse dinheiro eu tenho certeza que é suficiente. O farmacêutico, muito comovido, respondeu-lhe que não tinha na medicina milagre para curar a sua mãe, mas com certeza se tivesse, ele lhe ofereceria sem cobrar um único peso sequer. E depois, ele acrescentou, só Jesus, filho, o filho de Deus é que tem um remédio especial. Ele com certeza será encontrado na igreja. Vá até lá. Aquele garoto correu como um raio até a igreja. Quando ele chegou em frente ao crucifixo, bem próximo do altar, ele então disse, Eu sei que você está na cruz. Eu sei também que deve doer muito e que você não tem muito tempo para mim. Mas sabe, Senhor, o farmacêutico me disse que você tem o milagre que a minha mãe precisa. Você sabe muito bem que eu a amo muito. Aqui está todo o dinheiro que eu poupei para comprar a minha primeira bicicleta. Eu te dou, Senhor. Eu também prometo ajudar-te a descer da cruz. Mas, por favor, Jesus, me ajude. Infelizmente, o Jesus da cruz não respondeu a ele nenhuma só palavra. E por isso, a criança então gritou, Se você não me ajudar, eu vou chorar com a tua mãe, a virgem. Se tu também amas a tua mãe como eu amo a minha, então me ajude. Me dê o remédio para a minha mãe. Eu prometo voltar o mais rápido possível para ajudá-lo. Naquele momento, o padre, ouvindo o grito da criança, aproximou-se e o convidou para falar em voz baixa com Jesus. Ele explicou-lhe que Cristo o ouve, mesmo que não responda diretamente. Comovido com aquela criança, o padre da pequena igreja decidiu segui-lo de volta para casa. Ao longo do trecho entre a igreja e a casa, aquela criança explicou para o padre o quanto queria a sua mãe. O pequeno garoto disse a ele que ela era tudo o que ele tinha e que só Jesus tinha um milagre que poderia curá-la, como tinha lhe explicado o farmacêutico. Quando aquele garoto chegou em casa, ele encontrou a cama de sua mãe vazia. O pequeno garoto olhou então para a cozinha e a viu saindo sorrindo e então lhe disse Oi, filho. O médico que veio me visitar e me curou, ele pediu para te cumprimentar. Ele me pediu para te dizer que ele também ama muito a mãe dele. Onde você conheceu este médico, filho? O padre, naquele momento, com grossas lágrimas nos olhos e olhando então para a criança e depois para a mãe, então explicou Ele fez o que você pediu, garoto. Ele chegou aqui antes de nós. Lembre-se, as suas orações, suas lágrimas do coração, suas mágoas e também lamentos são sempre ouvidos pelo nosso Senhor Jesus. Então aproveite este momento, faça a sua oração, o seu pedido e acredite no seu milagre ainda hoje. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto